No capítulo anterior. Não, vou me casar, mamãe. Eu não vou me casar com o Boris. Prepararam tudo pra um casamento que eu não quero. Se você não se casar com o Boris, eu juro que você vai se arrepender. Até onde vai o limite da loucura. Deus, por quê? Por que está fazendo isso comigo? Amanhã, seis e meia da tarde. Tenho ótimas notícias. Leia isso. Há uma esperança. Eu tô num abrigo infantil e, pelo que tudo indica, encontrei o meu filho.